Música O governador José Ivo Sartori assinou nesta quarta-feira contratos entre o Estado e cooperativas agropecuárias no valor de 2,9 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar que serão repassados a unidades do sistema prisional do Rio Grande do Sul O programa piloto, ele tem sua peculiaridade ele é bem complexo do ponto de vista de seguir os ritos e as regras e as normas que são determinadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo também dentro das chamadas públicas e que será feita uma nova licitação para continuar abastecendo essas instituições e também ampliando um pouco mais para a fase também na próxima etapa Serão atendidos mais de 14 mil detentos e funcionários de estabelecimentos localizados no município de Porto Alegre, Charqueadas, Montenegro e Osório Música Música Música